E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos de Forza Horizon 3, Montanha Nevasca. Eu tava andando aqui, tava dando um rolézão aqui, mano, na Montanha Nevasca. Vamos participar aqui de um evento, ali de salto pela lateral da montanha. Vamos lá então. Cara, faz um tempão, faz um tempinho que eu não tô jogando Forza Horizon 3. Deixa eu escolher um carro aqui legal. Tem um Jeep. Cara, acho que eu vou com um Jeep, mano. Um Jeep é bem mais legal. Faz um tempão que eu não tô jogando Forza 3 e também a DLC Montanha Nevasca, mano. Faz um tempinho já. Tá chegando agora, deixa o likezão, se inscreva no meu canal. Compartilha com seus amigos. Na descrição tá aí as minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. O grupo do WhatsApp, tá tudo aí. Vamos lá, hein. Eu vou jogar no Xbox One. E foi dada a largada, largada. Já ia falar, foi dada a largada. Ai, ai, mano. Vamos lá. Sétimo lugar, sétimo. Esse jogo é muito irado, mano. Eu gosto muito de Forza. Sou muito fã, cara. Sétimo lugar, sexto. Olha que pulão, que pulão. Quarto. Esse Jeep, mano. Tá irado. Tá fácil também de dirigir aqui. Eu tava jogando com o carro da Nissan e tava uma bosta. Agora tá legal, mano. Agora tá irado. Agora eu já tô em primeiro lugar. E a musiquinha? A musiquinha tá rufando de fundo, mano. Olha lá, pontos de habilidades atuais, cara. Eu preciso bater a meta ali de pontos de habilidade. Vamos aqui dentro do Jeep. Agora tem a Black Friday aí, cara. No Xbox você tem bastantes jogos em promoção. Bastantes jogos na promoção. Tirando o Porta 7, né? Que não entra na promoção nem por reza braba, mano. Também jogo novo, né? Lançamento. Tô quase batendo a meta ali, ó. Oh, empurra não, mano. Ei. Oh, oh, oh. Oh, oh. Empurra não. Vamos lá, mano. O cara quer ficar empurrando os outros, mano. Porra, é que não, mano. Bom, aqui só vai dar o primeiro lugar aqui, hein. 80%, 81%. Vamos dar uns saltos aqui dentro do cupipi. Aí, garoto. Ai, não, 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 não. Ah, o cara... Caramba. Que tolice. Que tolice. Sai, sai, sai. Sentiu o drift, né? Ih, não vou conseguir bater a meta. Não vou conseguir bater a meta, né? Caraca. Ah, já era, mano. Já era, já era. Pelo menos, primeirão, né? Primeiro lugar. É. Vamos dar uma olhada aqui nos pontos... O que rolou aqui. Já estou com um milhão, um milhão. Vamos ver aqui. É. Quase passei de nível. E não completei ali a estrelinha, mano. Tá certo, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não é inscrito. Se inscreva no canal. E até a próxima. Aqui no canal do Luan Gamer. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.